Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, após renúncia, processos contra o ex-governador de Tocantins vão para a justiça de primeiro grau. Negado pedido de Witzel para voltar ao governo do Rio de Janeiro. E mais, suspensa a decisão que impedia redução de pedágio por falta de conservação de rodovias federais. O STJ Notícias começa agora. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão que impedia redução de pedágio cobrado por uma concessionária de trechos de rodovias federais na Bahia, que não teria feito os investimentos previstos no programa de concessão para execução de serviços de manutenção viária. As informações com a repórter Marina Campos. O processo teve origem quando a empresa entrou com a ação contra a aplicação da redução tarifária pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A sentença estabeleceu que a agência reguladora não deveria punir a concessionária por eventual inexecução de serviços de conservação e melhoria das rodovias, antes da conclusão da primeira revisão quinquenal do contrato de concessão. A NTT requeriu efeito suspensivo dessa decisão, o que foi negado pelo Tribunal Regional Federal da primeira região. No STJ, o ministro Humberto Martins ressaltou que a suspensão da aplicação do desconto de reequilíbrio na tarifa de pedágio implica impedir a regular execução do contrato de concessão em prejuízo dos usuários das rodovias. Ele ainda observou que a composição da tarifa de pedágio segue critérios que nada tem a ver com a aplicação de penalidades administrativas por descumprimento de obrigação contratual. Segundo o presidente do STJ, o valor da tarifa pública deve ser consequência direta do serviço oferecido ao usuário. A determinação do ministro Humberto Martins é válida até o trânsito em julgado da ação principal. O presidente do STJ também negou o pedido de Wilson Witzel para voltar ao cargo de governador do Rio de Janeiro. Michele Chiapa. Ao negar o pedido de suspensão de segurança, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, manteve a eficácia do julgamento do Tribunal Especial Misto, que caçou o mandato do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Inicialmente, a defesa do ex-governador impetrou o mandado de segurança no TJ do Rio de Janeiro, argumentando a existência de vícios como extrapolação de prazos legais e nulidade de prova no processo de impeachment. Mas, por entender que o mandado de segurança não pode ser usado para impugnar decisão que transitou em julgado, o desembargador relator do caso extinguiu o processo sem resolução do mérito. No pedido dirigido ao STJ, a defesa de Wilson Witzel alegou grave lesão à ordem pública e à ordem jurídica e requereu a suspensão da decisão que extinguiu o processo e a sustação da eficácia do julgamento do impeachment com o seu retorno ao cargo até o julgamento definitivo do mandado de segurança. O ministro Humberto Martins considerou que, por não exercer cargo público, Wilson Witzel não tem legitimidade para ajuizar pedido de suspensão em defesa de interesses públicos. Além disso, explicou que a suspensão de segurança não tem natureza jurídica de recurso, não podendo ser usada para eventual reforma de decisão. O ministro registrou ainda que, de acordo com os autos, durante toda a instrução processual, foram asseguradas ao requerente as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. E o STJ mandou enviar os processos contra o ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, para a justiça de primeiro grau após a renúncia do mandato, no dia 11 de março. O ministro do STJ, Mauro Camp Belmarques, determinou a remessa para a primeira instância da justiça estadual dos processos e das investigações criminais relacionados ao ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que estavam em trâmite na corte. A decisão ocorreu depois de renúncia do político à chefia do governo estadual, no dia 11 de março. Ele já estava afastado do cargo por decisão do STJ. As investigações contra o ex-governador apuram, entre outros fatos, um suposto esquema para recebimento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores públicos e à formação de estrutura para lavagem de ativos. Ao determinar a remessa dos processos à justiça estadual, o relator negou o pedido do Ministério Público Federal para que as investigações continuassem a cargo da Polícia Federal. Para o ministro, caberá à justiça estadual, e não mais ao STJ, decidir sobre os fatos investigados e os pedidos formulados nos autos. Mauro Campbell destacou que as apurações ainda estão no início e sequer chegaram à fase de instrução, não havendo justificativa para permanecerem no STJ. Também devido à renúncia, o relator revogou a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, mas preservou as demais medidas cautelares, cuja manutenção deve ser reavaliada pelo juízo de primeiro grau. Vamos agora para as decisões colegiadas. Na segunda sessão, os ministros reconheceram a validade da cláusula do reajuste por faixa etária nos contratos de planos de saúde coletivos. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1016, o colegiado fixou duas teses. Vamos ver o que elas dizem. A primeira, aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Segunda, a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2, da Resolução 63 de 2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar para sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. O STJ já havia estabelecido tese sobre a validade dos reajustes por faixa etária para planos individuais ou familiares e o entendimento passou a ser aplicado por analogia aos planos coletivos. E a sexta turma decidiu que qualificadora de deformidade permanente no crime de lesão corporal não abrange dano psicológico. Entenda. A lei brasileira estabelece penas mais duras para quem comete crime de lesão corporal e provoca danos estéticos à vítima. Este advogado esclarece o que o Código Penal prevê em relação às situações em que devem ser aplicadas as chamadas qualificadoras. Qualificadoras, quando mencionamos isso no jargão do livro, nada mais são do que parâmetros mínimos e máximos diferentes, mais graves do que aqueles parâmetros previstos no caso. O juiz, no caso concreto, ele começa a sua dosimetria da pena em um patamar mais gravoso. O parágrafo segundo, que trata das lesões corporais gravíssimas, trata especificamente no inciso 4 a chamada deformidade permanente. Ou seja, quando, através de uma lesão corporal, ocorrer a chamada deformidade permanente, o indivíduo estará sujeito às penas de 2 a 8 anos, estará sujeito às penas dessa lesão corporal gravíssima. Para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora de deformidade permanente no crime de lesão corporal exige que o delito tenha causado danos estéticos à vítima, não abrangendo danos psicológicos. O entendimento foi estabelecido ao conceder abescorpos a um réu condenado sob a acusação de lesão corporal com resultado de deformidade permanente. De acordo com o processo, o réu era aluno de uma universidade, mas estava suspenso por problema disciplinar. Um dia, ele procurou o coordenador do curso e o agrediu na portaria da instituição. Por causa da agressão, o coordenador sofreu quadro de estresse pós-traumático e alteração permanente de personalidade. Em primeiro grau, o réu foi condenado a cinco anos de reclusão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a qualificadora da deformidade, mas reduziu a pena para quatro anos em regime inicial semiaberto. No STJ, a ministra Laurita Vaz, relatora do caso, afirmou que a condenação transitou em julgado. E nesse contexto, o abescorpos não poderia ser conhecido, pois significaria aceitá-lo como substitutivo de revisão criminal. Entretanto, por entender que a tese da defesa tinha parcial fundamento, a ministra decidiu pela concessão do abescorpos de ofício. A relatora observou ainda que ambas as turmas de direito penal do STJ firmaram o entendimento de que a deformidade permanente deve representar lesão estética, danos de natureza física. E no caso dos autos, a vítima sofreu transtorno de estresse pós-traumático, que lhe causou alteração permanente da personalidade. Desta forma, a ministra retirou a qualificadora do crime e redimensionou a pena. A cobrança de percentual de coparticipação em home care é ilegal. O entendimento é da terceira turma. Para o colegiado, é ilegal a cláusula de plano de saúde que prevê a cobrança de coparticipação em forma de percentual na hipótese de internação domiciliar substituta da internação hospitalar. A decisão teve origem em ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais ajuizada por uma beneficiária e sua filha contra a operadora de plano de saúde pela recusa de cobertura do serviço de home care durante 24 horas por dia e do tratamento medicamentoso prescrito à mãe. De acordo com o processo, apesar das recomendações médicas para o acompanhamento da paciente em tempo integral, o plano se recusou a oferecer a cobertura, alegando que a beneficiária não atendia aos critérios de elegibilidade para a concessão do serviço 24 horas, devendo ser cobrada coparticipação. As duas primeiras instâncias entenderam que se a doença é coberta pelo plano, a simples modificação do local do tratamento não basta para exonerar a seguradora dos custos e impor a coparticipação ao beneficiário. No STJ, a operadora sustentou que a possibilidade de cobrança da coparticipação está prevista na lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, por isso, não haveria ilicitude na conduta nem direito à reparação. Ao negar o recurso da operadora, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, lembrou que uma resolução do Conselho de Saúde Suplementar veda a cobrança de coparticipação em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental. Quanto à compensação por dano moral, a relatora lembrou que, em regra, o simples descumprimento contratual não gera dano moral de forma automática, mas a jurisprudência do STJ considera excepcional a hipótese de recusa injusta e abusiva do custeio de tratamento prescrito ao cliente de plano de saúde, porque isso agrava o seu quadro de aflição psicológica, circunstância que, neste caso, foi apurada pelo Tribunal de Origem. Procon não tem legitimidade para propor ação civil pública contra reajuste de plano de saúde de autogestão. O julgamento foi da quarta turma. O colegiado entendeu que a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, o Procon, não tem legitimidade para propor ação civil pública contra a reajuste de mensalidade de plano de assistência médica administrado pela Caixa Beneficiente dos funcionários do Banco do Estado de São Paulo, entidade de autogestão que, segundo a jurisprudência, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Na ação civil pública, o Procon de São Paulo alegou que a Cabesp, operadora de saúde voltada para os funcionários do Banespa, posteriormente adquirido pelo Banco Santander, informou aos beneficiários que reajustaria o plano de assistência em cerca de 16%. Para o Procon, o reajuste seria ilegal e foi aplicado sem a demonstração de prévia aprovação pela Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS. Em primeiro grau, a Justiça determinou liminarmente a suspensão do reajuste. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o relator do Recurso Especial, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que a ação coletiva buscava a proteção dos interesses dos associados da Cabesp. Mas, nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Desta forma, a quarta turma do STJ entendeu que as pessoas jurídicas da administração pública indireta para serem consideradas parte legítima no ajuizamento de ação civil pública devem demonstrar, entre outros, o requisito da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado na demanda coletiva. Com isso, a ação foi extinta sem resolução de mérito. E o STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau, tchau!